Gente, me dá paz, em nome de Jesus, Cristo Pai, Senhor amado, me dá paz. Olha, eu não tenho mais paciência, gente, eu trabalho com a fada e o povo só sabe me atazanar e que a Miral, não sei o que, a Miral tem que ter papel de vítima, não, meu amor, eu odeio. Mas, nessa história, a prejudicada tá sendo eu, então, por favor, dá um tempo e tenha um pouco de senso e consideração pelo meu momento, por tudo que eu tô passando, por favor, me dá um tempo, dá um pouquinho só. Eu não vou fazer nada sem que o Dinho saia e saiba que o nosso relacionamento chegou ao fim, eu tô nervosa, sério mesmo, olha, é muito difícil passar por esses momentos, assim, sabe, e você vê que a mulher é tão atacada, sendo que eu sou a prejudicada da história e mesmo assim querem passar como se eu fosse um monstro. Eu nunca fui um monstro pra Dinho, não vai ser agora que eu vou ser, entendeu? Eu nunca fui um monstro pra ninguém, eu sempre ajudei, a família dele sabe, minhas fãs, amigos próximos dele, eu sei que ninguém vai se pronunciar agora pra me defender ou falar alguma coisa de coisas boas que eu já fiz, eu não vou também massacrar ele, ele sabe o que ele faz, a vida é dele, entendeu? Ninguém nasceu grudado com ninguém, a vida vai seguir, eu não vou odiar ele, eu não vou achar ele um monstro, a gente não vai se catar de pau, a gente é adulto, mas simplesmente cada um seguir seu caminho e vida que segue, gente. O que foi bom ficou, o que não vai mais dar pra seguir, vamos em frente e é isso, entendeu? Deu pra entender? A gente viveu muitos anos juntos, então tem carinho, tem respeito, tem tudo isso. Ninguém vai terminar um relacionamento aqui e acabar massacrando um ao outro, jogando, sabe? Porque é o que vocês da internet querem, entendeu? Inventa história, faz coisa sensacionalista, é cada coisa que tem que ter muita paciência. Muito chato, gente, o Instagram aqui, ele é meu trabalho, eu tenho que ficar falando coisas da minha vida pessoal, porque simplesmente eu não tô tendo paz, meu WhatsApp tá um inferno, todo mundo fica perguntando um monte de coisa, gente, sério, é muito chato isso, muito chato mesmo. Então, por favor, só respeitem, porque eu não tô mais aguentando. Ninguém aqui quer dar de santa, eu não sou santa nenhuma, entendeu? Mas, gente, é muito engraçado, porque tipo assim, as pessoas que conviveram do nosso lado, amigos dos dois, sabem muito bem como que a gente era, como que eu era pra ele e tudo mais. E ninguém falou nada, sabe? Ninguém se pronuncia pra defender ou falar alguma coisa e deixam simplesmente me tacar como pros lobos na internet. E é isso. Tô morrendo aqui, ó, eu já fico, eu começo a ficar vermelha, começo a ficar quente, eu fico agoniada, não vejo a hora de ter paz. E sobre ter pedido pro Dinho ficar, eu realmente não quero que ele saia. É um sonho dele estar lá dentro, gente, eu não vou deixar de torcer, assim, sabe? Eu tô com, lógico que eu fiquei triste com tudo que aconteceu, óbvio, eu não tava torcendo pra ele entrar no reality, simplesmente quando ele sair, porque é destruído o relacionamento e tudo que a gente viveu e construiu até hoje. Mas, não é coisa que aconteceu, você entrar no reality, que são coisas que acontecem lá no momento, que tipo, simplesmente, são sensações. Eu chorando aqui, eles vendo, vieram aqui, eu não aguento não, óbvio. Eu amo, gente, isso que me deixa bem, de verdade, nossa, só Deus mesmo.